Olha, o Balan Geral, ele permite o apresentador brincar aqui com os colegas de estúdio, com a turma que está lá no suíte. E o Balan Geral tem hora que a gente brinca, tem hora que a gente chora. E tem umas coisas que aparecem aqui no noticiário. A palavra mais apropriada aqui é revoltante. Eu vou ficar com essa palavra, tá? E tem um caso revoltante que aconteceu em Angelândia. Um homem foi preso, depois de ser denunciado, por atirar em gansos e galinhas usando uma espigada de pressão. Deixa eu chamar o Fantônio Peça aqui, que tem informações desse caso. O Fantônio, eu poderia usar aqui covardia, inconsequência. Eu vou usar, vou deixar só revoltante. Você vai contar esse caso pra gente, Fantônio? Nicolamete, sabe aquela história? Essa é mais uma daquela história. Meu vizinho, meu melhor amigo. Imagina, gansos e galinhas invadiram, entraram no terreno de uma pessoa. E a partir daí o cidadão resolveu ficar livre dos bichos, dos gansos e das galinhas. Isso que ele fez, pegou uma espingardinha de pressão e começou a... A brincar, atirar nos gansos e nas galinhas. Aí, a dona dos bichos chegou. O que você está fazendo aí, rapaz? Aí, a arma aí, Nicolamete. Você que entende de arma, sabe melhor o que isso causa. Ô moço, faz isso não. Você está atirando nos bichos aí, pra quê? Ah, mas entrou no meu terreno. Não, mas peraí. Ele continuou. O que ela fez? 190. Aí, a polícia foi ao local, chegou lá, conversou com o cidadão, verificou realmente que os gansos, alguns gansos e galinhas estavam machucados por conta dos disparos. Resultado, Nicolamete, apreendeu a arma, prendeu o cidadão, foi levado para a delegacia e agora a polícia vai avaliar essa questão sobre maus tratos. E aquela história, Nicolamete, de meu vizinho, meu melhor amigo, ficou aonde? É, meu vizinho melhor amigo, esse vizinho melhor amigo, é, tem um vizinho seu aí, chamado Vitor Cui aí, que está do seu lado, deve estar acompanhando a gente agora. Pergunta o Vitor Cui, por que, por que que esse que gosta de atirar de chumbinha aí, porque ele não vai lá onde a gente treina tiro, né, Vitão? Sai correndo na frente dos alvos lá. É, é para ele ver o que que o gansos está sentindo na pele, né, o que que as galinhas estão sentindo na pele, tem gente que é covarde mesmo. Você gosta de atirar em gansos? Então agora você vai mergulhar naquele lago ali, o pessoal vai tentar te acertar também. Se você sobreviver, mérito seu, né? Se der o azar de ter Nicolamete e Vitão lá, está lascado. Não é que pode, é muita... Ô, Fantônio, eu não sei se é falta de serviço, eu não sei, eu não sei, sinceramente. É, é uma covardia. Obrigado, viu, Fantônio? Obrigado, se trazer esse caso estranho aqui. É.